Olá, tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso do Corpo Auxiliar de Praças, beleza? O concurso da Marinha que tem aí o edital publicado, beleza? Essa é o edital do concurso da Marinha 2022, o Corpo Auxiliar de Praças com 40 vagas pessoal para a uso de sexos, certo? As oportunidades são para ingressar com o cabo, beleza? Olha o top, já entra com o cabo, né? Em várias especialidades, tá bom? E você pode concorrer se você tiver um nível médio técnico, mesmo se você tiver em fase de conclusão, pode estar fazendo, tá bom? Provas aí praticamente no final do ano, tá bom? Ative as notificações e deixe os comentários, então, quais são os cargos aí, ó? Administração, estatística, contabilidade, edificação, enfermagem, eletrônica, geodésia e cartografia, gráfica, meteorologia, mecânica, metalurgia, motores, processamento de dados, alô, TI, olha só, olha pra TI, top demais, química, telecomunicações e eletrotécnica, beleza? Então, o que é preciso para participar? Então, pode concorrer neste concurso da Marinha candidatos aí, tanto homem quanto mulher, beleza? Principal requisito da escolaridade e formação na área que deseja concorrer, né? O ideal é você que seja formado, mas se você estiver em fase de conclusão, pode estar fazendo também, não tem problema. Além disso, também será preciso ter de 18 anos aí, né? E, no caso aqui, é menos de, você fala que é menos de 25 anos no primeiro mês de janeiro de 2023, né? Tem 18 anos e menos de 25 anos no primeiro mês de, no primeiro dia, né? Do mês de janeiro de 2023. Tem a questão da altura também, que é necessário você ter, né? 1,54m e máxima de 2m, tá bom? Olha só, então eu vou repetir aqui a questão da idade. Tem 18 anos, certo? E menos de 25 anos no primeiro dia do mês de janeiro de 2023. Ó, durante o curso de formação, você recebe uma bolsa auxílio, acesse aí o edital para maiores informações, tá bom? Atenção quando as inscrições e prazos também, tá bom? Quando se faz em cronograma, você tem que ficar por dentro de tudo isso, para você não perder nenhuma atualização, tá bom? Os melhores materiais, link na descrição, deixe-me nos comentários, só para você pegar o seu agora, download liberado. E é isso aí, fui por aqui, até o próximo vídeo, fui!